Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de alguém Às vezes volta pra casa ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas atas Com grande amor, nada de dor, as andorinhas As mulheres voltaram! E eu também, faz tempo que ele não se esqueceu Volta no velho, ninguém cabe numa terra lhe deu um dia que encheu Nós somos andorinhas que por aí voam e que não há até o quente Às vezes volta pra casa ferida, machucada Mas bate suas atas com grande amor Sempre com amor Que coisa bacana! Pode bater palma pra vocês, se não esquece Mas o coração é mesmo como uma casa É fantástico essa casa, é linda, é bonita E eu tô com certeza, tô percebendo por aí As mulheres vivem mais do que os homens Por conseguinte, elas são a maioria do mundo Pode notar, se você entrar no salão e tiver homens e mulheres meio a meio Perguntar quantas viúvas, lá vai com muitas mãos elevando E eu tenho esperanças, né? Quantas viúvas, lá vai com muitas mãos elevando